Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar E eu percebi que as minhas penas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar Se eu não tentar não saberei como se voa Não foi à toa que eu nasci para voar Pequenas águias correm riscos quando voam Mas devem arriscar Só que é preciso olhar os pais como eles fumam e aperfeiçoar Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo ninho E outro dia, outra vez, recomeçar Tu me fizeste amar o risco das alturas com ânsia de chegar E embora eu seja como as outras criaturas Não sei me rebaixar Não vou brincar de não ter sonhos Se eu os tenho Sou da montanha e na montanha eu vou ficar Igual meus pais Vou construir também meu ninho Mas não sou a águia Mas não sou a águia se lá em cima eu não morar Tem uma prece que eu repito suplicante Por mim, por meu irmão Dá-me essa graça de viver a todo instante A minha vocação Eu quero amar um outro alguém do jeito certo Não vou trair meus ideais pra ser feliz Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Vou ser quem sou e, sendo assim, serei feliz